E o José Geraldo Despachantes de Pevate na rua Santa Bárbara número 15 no centro da cidade trazendo aqui dentro do plantão policial a participação de um conduzido e ele veio conduzido por um mandado de prisão em desfavor mas pelo jeito parece-me um cidadão trabalhador e nós iremos ouvi-lo, né? Sem tropeço, seu nome e seu endereço Meu nome é Judão Nogueira de Souza Eu moro no Canã, na Avenida Céline de Salles, número 427 Tem quanto tempo você mora ali? Eu moro ali, eu tenho 10 anos que estou morando ali 10 anos E esse mandado de prisão, Judão? Como é que surgiu esse mandado de prisão? Você não é de Minas Gerais, não, né? Não, não sou de Minas Gerais, não Eu sou do estado de Pernambuco, da cidade de Orocó Só que eu tenho um irmão que mora aqui há muito tempo Aí eu vim trabalhar Eu vim trabalhar aqui no Vale do Aço E aqui eu arrumei trabalho, lugar que surgiu um trabalho Lá é um lugar muito precário Aí fiquei aqui, casei Estou vivendo minha vida aqui mesmo Aí na realidade eu falo o seguinte Que eu estou preso mesmo aqui Diz a justiça Aí eu arrendei um terreno meu Com o pessoal plantar uma droga Lá em Pernambuco? Lá no Pernambuco, isso Aí já no pé da colheita A polícia, da polícia federal Arrancou a droga Aí os pessoal que foi preso lá Que estava trabalhando lá Depois liberaram Aí já eu que sou o dono do terreno Aí eu fiquei tudo prejudicado Aí a delegada da polícia federal Mandou uma intimação pra mim Eu fui, levei um advogado E fui, resolvei o meu problema Aí liberou eu Isso foi em dois mil e quanto? Cinco? Isso foi em dois mil e cinco Aí liberou eu Aí sim Aí eu pensei que estava tudo ok Aí depois com três anos Em dois mil e oito Eu resolvi vir pra Minas Gerais Trabalhar aqui de boa Minha vida é trabalhar de pedreiro E ajudando de pedreiro E você já tirou carteira Depois disso e tudo, né? Quando eu cheguei Tirei minha habitação em 2011 Eu sou habilitado E aí a carteira de patinha Tito de eleitor de patinha Tudo de patinha já E aí você tirou toda a documentação Não deu problema nenhum Você pensou assim Ah, tá tranquilo É, exatamente Eu tirei toda a documentação Ah, tá tudo tranquilo E aí acabou que lombrou agora Quando eles chegaram na sua casa lá Como é que eles falaram pra você? Bom, quando eles chegaram E perguntaram a minha senhora Você é judeão? Que é dano do barzinho e tal Lá no forró do Badeu Eu digo, é o mesmo Eu dei um ponto de comércio lá Aí disse Ah, porque eu tô querendo fazer Lá um paciente Fazer um almoço pra mim e tal Aí pensa que não Chegou a viatura de vez Chegou, me abordou E aí você tá preso Aí eu fiquei sem jeito Aí exagiu o mar Eu senti lá no chão Aí ele conta a verdade Aí que é Porque esse mandato Vem pra você Aí eu fiquei falando pra ele Falando Aí ele conduziu O batalhão ali perto Da gerásica do UPA Aí lá nós começamos direito A verdade é o seguinte, né? Foi em 2006 esse negócio? Foi no 2005? 2005 2005 Então quer dizer Já tem mais de 15 anos, né? É, mais de 15 anos Quase 15 anos, né? Quase isso, é Assim, mais ou menos De 2005 pra cá Dá pra dar 13, né? E o pessoal que tava cultivando É muita plantação de... É maconha, né? É maconha E a plantação era muita quantidade? Ah, não sei avaliar Avaliar não Que tem que contar, né? Eu não sei não Mas é uma contazinha razoável E quantos alqueiros de terra Que era seu lá? Lá nós trabalham Como eu chamo Na quitara Alqueiro eu não sei somar não Lá era Quatro a quitara Quatro a quitara E uma quitara São 10 mil metros quadrados Quatro a quitara Quarenta mil metros quadrados É um alqueiro e pouco Mais ou menos Qual o que? Parece que é Três hectares Aparece, né? É, então quer dizer Se são quatro hectares Quarenta mil metros quadrados É, mas não comprou nada O terreno todo não Foi só um pedacinho É só uma parte É só uma parte Um lugar mais escondido Pois é Mas aí a Polícia Federal Foi lá Desperou o trem crescer Na quarta Com a nossa de colher Foi lá e colheu vocês também É isso aí Dá prejuízo Na verdade Mas com toda razão também Que a droga Não faz sentido não Aí é aquela história Eu fui ficando mais velho E fui me adaptando Trabalhando na honestidade Inclusive nem eu estou hoje Trabalhando aqui Estou morando quase Quase onze anos No Vale do Aço Trabalhando numa boa É, esperança então É que a justiça Reveja isso aí E revalir Te deu uma chance Exatamente É isso aí Tá legal Tá aí A participação do Gedeon Ele Dizendo dessa situação Ele Cultivou essa droga Lá no Pernambuco E acabou que agora Ele O mandar de prisão E ele está disposto Aí A disposição da justiça Para resolver Toda esta situação Ele falou conosco Aqui dentro Do plantão policial E como sempre No oferecimento De transvale Transporte de pedras Areia, brita E pó de pedras Visão baterias Na Avenida Londrina No Veneza 2 Centro Cordes Há mais de três décadas Cuidando bem De seu coração Alex Imóveis De Barracão A mansão O Alex tem A solução Sem tropeço Seu nome E endereço Repórter J. Passos J. Passos